É um amor inglês, cara. É um amor inglês. Cozinhando com massa coletiva. Ó. Hard fare aqui. Só para sorrir o sorrisinho. Sorrisinho. Olha que beleza. Calma, vai ficar mais bonito. Tem que ter o sorrisinho das torcinhas. Sumo na montagem aqui. Duas. E eu só querido, né? Duas colheres e meia de ricota com azotona. E molho. E molho. Acho que você fez uma coisa muito grande. Será que vamos fazer em duas julianças? Juliana na gestão da parada. Juliana na gestão da cozinha. Juliana na gestão da cozinha. Que sucesso da janta aqui. Cuidado para não queimar. Acho que cabe mais duas. Uma magrinha.